CD Especial fim de ano Masha engata a primeira Enquanto eu piloto é lavavando minha cabeça Felipe Andrade Masha engata a primeira Marcelo Deplante Masha engata a primeira Enquanto eu piloto é lavavando minha cabeça Enquanto eu piloto é lavavando minha cabeça Masha engata a gasolina Deixar essas menas malucas Lá dá um roteiro É o sonho das vagas Mas tem uma solução Vai sair com o piloto de fuga Mas tem uma solução Vai sair com o piloto de fuga Primeiro dos entra no pau Depois do saber na garota Primeiro dos entra no pau Até porque do saber na garota Masha engata a primeira E com a sua fileta lavavando minha cabeça Masha engata a primeira E com a sua fileta lavavando minha cabeça Masha engata a primeira E com a sua fileta lavavando minha cabeça Masha engata a primeira Masha engata a primeira Enquanto eu piloto é lavavando minha cabeça Mas a amiga tá primeira Enquanto o piloto ela acabando minha cabeça Enquanto o piloto ela acabando minha cabeça A xero da gasolina Deixar essas menas maluca Pra dar um lugar que vem A sonho das vaga Mas tem uma solução Pra sair com o piloto de fuga Mas tem uma solução Pra sair com o piloto de fuga Tá no meio dos anos tá no pau Nem pode saber na garupa Tá no meio dos anos tá no pau Nem pode saber na garupa Mas a amiga tá primeira Enquanto o piloto ela acabando minha cabeça Mas a amiga tá primeira Enquanto o piloto ela acabando minha cabeça Esse é o milhão que vai Só tu mandei não Não sei o que tem antes Não sei o que tem antes Mas a amiga tá boa Mas a amiga tá boa Transcrição e Legendas Pedro Negri